A soma de três números em progressão aritmética crescente é 24. A soma de seus quadrados é 242. A razão dessa progressão aritmética é questãozinha bonita, de PA. Se liga na parada. Vamos lá. Com o método do I-50, eu já sei que é um probleminha clássico de progressão aritmética. Está aqui. Ele já falou que a sequência é uma PA crescente. Beleza. Agora, o que ele quer nessa questão? O que ele está pedindo? Ele está querendo saber o valor da razão. Beleza. Agora eu tenho que tramar aqui uma estratégia para chegar nesse valor. Primeira coisa, ele está me dando ali que a soma dos três números é 24. Como é uma PA de ordem ímpar, tem macete. Então, para uma PA de ordem ímpar, o que seria uma PA de ordem ímpar? PA para três termos, cinco termos, sete, onze. Tem um macetezinho. Pega a visão. PA de três termos. A soma dos três vai ser três vezes o termo do meio. PA de cinco termos. A soma dos cinco vai ser igual a cinco vezes o termo do meio. Então, vai seguir sempre essa lógica. Então, qual é o bizu? Fazendo esse macetezinho, eu consigo encontrar esse termo central. Aí já facilita a minha vida. Como é uma PA de ordem ímpar, a soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. Então, três X é igual a vinte e quatro. X vai ser igual a vinte e quatro dividido por três. X vai ser igual a oito. Olha que lindo. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Agora, facilitou a minha vida. Quem é o próximo termo? Quem é o sucessor? É oito mais R. E o antecessor só pode ser oito menos R. Por quê? É uma PA. Para frente, eu somo. Para trás, eu subtraio. Não é isso? Então, está ali os três termos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a outra informação. Ele falou que a soma de seus quadrados é 242. Então, oito menos R², mais oito ao quadrado, mais oito mais R², isso tem que ser igual a 242. Engole o choro e se embora. Agora, a matemática básica. Olha a importância da matemática básica. Vamos lá. Fazendo aqui o produto notável. Oito ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar menos 16R, mais o quadrado do segundo. Mais oito ao quadrado, 64. Aí, eu vou desenvolver de novo ali. O quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar 16R, mais o quadrado do segundo. Só a memória é auditiva. Você vai lembrar da tia Teteca falando isso aí na tua cabeça. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o fator nos caras. Menos 16, mais 16. E agora, eu vou desenvolver aqui as potências. Cabeça de gelo. Oito ao quadrado, 64. Vai ficar oito ao quadrado, 64. Mais R², mais 64. Oito ao quadrado, vai dar 64. Mais R², é igual a 64. É igual a 242. Aí, número com número, letra com letra. 64, mais 64, mais 64. Isso aí vai dar 192. Mais R², mais R². Vai dar 2R². Isso é igual a 242. 2R² é igual a 242 menos 192. Aí, vamos lá. Cabeça de gelo. Vou continuar a continha aqui no canto. Vou até sair aqui para não cortar a parada. Vamos lá. 242 menos 192, vai dar 50. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, R² é igual a 25, porque 50 dividido por 2 vai dar 25. R vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Daria mais ou menos, mas como a PA é crescente, vai ficar positivo. Vai ficar positivo. Então, a razão dessa PA é sim, olhando ali as opções, cabalito, letra D de dado. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.